Olá, minha galerinha do Nono Mano, tudo bem com vocês? Pois é, pessoal, na aula passada, no vídeo passado, nós gravamos uma introdução ao nosso conteúdo e vamos agora falar um pouco desse conteúdo, que é o capítulo 5, que trata dos Estados Unidos e do Canadá. Um pouco melhor do que o conteúdo do mês passado, pois no mês passado vocês estudaram uma região completamente distante da nossa região, né? Vocês estudaram a comunidade dos Estados de Independência, tem um monte de países, Paraguistão, Catacostão, Chexenia, Rússia, Ucrânia, e agora nós vamos estudar dois países, Estados Unidos e Canadá, tá bom? Nós iniciamos com essa imagem, viu? Bom, logo na imagem de abertura do livro de vocês, pessoal, nós temos esse gráfico, viu? Esse gráfico, pessoal, ele mostra o comércio do exterior dos três países da América e do Norte, tá bom? Nós temos aí os Estados Unidos, não é? Tem relações comerciais com o Canadá, com a China, com o Beste, com a Alemanha, Japão, com o Brasil e com o resto do mundo. O que eu quero que vocês percebam, pessoal, a diferença desses três países ali, pessoal, é o seguinte, olha como é diversificado o comércio exterior dos Estados Unidos. Olha só, ele não tem só um país que pega o mundo, não. Ele tem vários países que têm relações comerciais, né? Relações exterior. Olha o Canadá, olha a dependência que o Canadá tem nos Estados Unidos, ou seja, 62% da economia do Canadá é diretamente relacionada com os Estados Unidos. Olha o resto, 66% do comércio exterior do México é com os Estados Unidos, viu? Pessoal, observem esse gráfico que representa o comércio exterior desses três países para vocês poderem responder esse pequeno questionamento que tem lá na abertura, que é em relação ao NAFTA, viu, pessoal? O NAFTA tem um acordo comercial nos Estados Unidos, Canadá e México. Vocês vão observar esse gráfico aí e vão responder essas questionezinhas. Outra questionezinha que eu coloquei para vocês aí, pessoal, é para vocês pesquisarem o termo, né, a origem do termo anglo-saxônico, viu? Então, vamos estudar. Estados Unidos e Canadá, que as duas duas foram a América anglo-saxônico. Então, eu quero que vocês pesquisem isso aí e respondam lá no topo, viu? Qual a origem do termo América anglo-saxônico, é o termo anglo-saxônico, tá bom? Olha só, olha só. Inclusive, eu gosto de trabalhar com charges. No capítulo anterior, nós tínhamos uma charge, né, que era a boneca matriósca lá na russa, né? E eu trouxe aqui agora essa charge, viu? Nós tínhamos aí um mexicano, né, e uma imagem representando um pessoal dos Estados Unidos, o tio Santos. Eu quero que vocês observem essa imagem e me expliquem essa charge também lá no nosso grupo, né? Ontem, os mexicanos entravam nos Estados Unidos, na fronteira, e hoje, os Estados Unidos entram no México. Uma dica, pessoal, viu? Isso tem a ver com comércio, tem a ver com relações de comércio, com relações econômicas, tá bom? Uma dica. Pessoal, logo abaixo desse slide, nós temos os idiomas oficiais de cada um desses países aí. E isso tem a ver com aquela perguntinha anterior, anglo-saxônica, tá bom? Nos Estados Unidos, a língua oficial é a língua inglesa, e no Canadá, nós temos tanto os brasileiros, como também o inglês. Na sequência, pessoal, nós temos os números de vocês, né, o porquê dessa divisão. Pessoal, essa divisão, a América do Saxônico, pessoal, é uma divisão geoeconômica, viu? Que esses países que formam a América do Saxônico são os Estados Unidos e Canadá. A principal característica desses dois países, uma economia bem desenvolvida, que fizeram parte da primeira fase da Revolução Industrial, viu, pessoal? Que descontavam o mundo, principalmente, depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, e, em especial, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganham lugar de grande destaque do mundo, de grande potência do mundo. Outra coisa, economia sólida, viu, pessoal? Após a independência dos Estados Unidos, em 1776, teve alguns conflitos, teve, teve guerra civil, teve, até se fixar. Depois de lá, pessoal, nunca mais houve. Teve momentos tempos, teve. Mas, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil, um período de ditadura, um período de populismo. Não. Economia lá, a democracia, que é uma democracia sólida. Outro exemplo, daqui no Brasil, nós já temos, nós já estamos, na quinta ou é na sexta? A sexta... Pessoal, um grande exemplo dessa democracia histórica nos Estados Unidos é que a Constituição dos Estados Unidos, feita no ato de indevidência da história, ela só foi alterada, tem pouquíssimas alterações. Se não me falha a memória, são apenas quatro emendas constitucionais. O que mostra a solidez dessa República Democrática. Enquanto que aqui no nosso Brasil, pessoal, nós já estamos para a sexta Constituição. Temos várias Constituições já, e estamos na nossa sexta Constituição. Tá bom? Muito bem. Na sequência do livro de vocês, pessoal, ele traz uma ilustração da extensão territorial nesses dois países, entendeu? Nós temos aqui a imagem da Rússia e da China e do Brasil. Apenas para ele mostrar o seguinte, países de extensões territoriais continentais, como se fala, o maior país no mundo, do nosso globo terrestre, é a Rússia, entendeu? A Rússia, ela só é maior do que... é maior do que todos os países. No nosso caso aqui, vocês percebem que nós temos a segunda posição e a quarta posição aqui vai. Por quê? A segunda posição, pessoal, é o Canandá. O segundo maior país no mundo é o Canandá. Ele só perde a extensão territorial para a Rússia. E o quarto país em extensão territorial é só os Estados Unidos. Tá bom? O terceiro país é a China e o quinto país é o Brasil. Esses países são chamados de países continentais. Por quê? Seu território, seus territórios, tem o tamanho de um continente. Bom, pessoal, nós temos aí agora, pessoal, uma ilustração do que foi a formação histórica dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e no Canadá, diferente de outros países, como da América Latina, pessoal, ocorreu, na maior parte do continente, a colonização ou o povoamento. Os territórios que hoje correspondem aos Estados Unidos e ao Canandá começaram a ser colonizados no final do século XVI e o início do século XVII. Os franceses estabeleceram-se no sudeste no atual território do Anamense, junto ao rio Solorenço, região que passou a ser chamada de Nova França. As atividades mais importantes desenvolvidas nessa área foram a caça de animais de terra e raras e peste e a comercialização desses produtos. Os ingleses fixaram-se entre os montes, a palaxes e a costa Atlântica, organizando as chamadas 13 colônias da América do Norte. Estão aí, estão aí as três do colônias da América do Norte, tá bom? As colônias do Norte, pessoal, região que era chamada de Nova Inglaterra, possam ser um clima temperado, como o da Inglaterra e da maioria dos países europeus. Essa região, pessoal, foi chamada de Nova Inglaterra. E temos aí, pessoal, duas diferenças na colonização dos Estados Unidos. A parte mais homórdia, pessoal, eles viviam realmente um novo país, um novo lugar para namorar. Então, o tipo de colonização foi a colonização de povo ao meio. Por isso, eles chamavam-se de Nova Inglaterra. Seus habitantes dessa região dedicaram-se a uma coetuaia praticada em pequenas propriedades e o desenvolvimento de atividades adesmais para atender a necessidade do local. Elaboraram um modelo de colonização baseado no trabalho livre e voltado para a criação de um mercado interno. Olha, um grande diferencial, pessoal. O trabalho era baseado em trabalhos livres. Enquanto a maior parte do povo vivia a escravidão da época moderna, a escravidão da época moderna, lá nos Estados Unidos, como eles queriam um novo lugar para morar, o trabalho lá era livre. Diferente da região do Sul. E na região do Sul dos Estados Unidos, o modo de colonização foi semelhante ao praticado na América Latina. Esse tipo de colonização, pessoal, permitiu a essas colonias uma autonomia maior em relação à Inglaterra, que era a metrópole, e possibilitou a criação das bases do desenvolvimento que ele queira conquistar em pouco mais de um século, a partir do século XVIII. Os Estados Unidos tinham uma doutrina chamada doutrina do destino manifesto. Essa doutrina vá e ocupe o seu lugar no mundo. Então, quando você vê, pessoal, alguém aqui, por exemplo, burlando a lei no Brasil, lá não acontece isso. Lá a lei existe e tem que ser cumprida. Se você estava em um carro a 62 quilômetros por hora e existe uma placa de 60 por hora e você for parado, não adianta você alegar que estava só a 62. A lei existe e tem que ser cumprida. Diferentemente daquele jeitinho brasileiro que nós temos sempre. Lá não. A lei existe e é cumprida desde os primóveis. Por quê? Eles têm essa teoria do destino manifesto para ocupe o seu lugar no mundo. Então, essa imagem de grandeza dos Estados Unidos, o lugar que ele ocupa no destaque no mundo. hoje, pessoal, não é à toa, vem desde a sua base colonial. Ou seja, eles têm um novo lugar para existir, um novo lugar para viver e quebram esse lugar de destaque no construção da lei de órgão mundial. Esse, pessoal, modelo de ocupação, ele não foi da mesma forma que aconteceu no sul dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, o clima sul-tropical dessa região favorecia o desenvolvimento de futuras agrícolas, como a do algodão, do tabaco e do ovos. Essa atividade costou três atendidos interesses do mercado europeu. Ou seja, olhem a diferença. Enquanto que as folhas do norte praticavam uma agricultura livre, trabalho livre, e um artesanato voltavam para a economia interna, a região do sul já praticavam as grandes fazendas, as grandes monoguetérias, os grandes latifúlios atendiam o interesse do mercado europeu. Já isso aí, pessoal, de certa forma, no sul, o modelo de colonização não se diferenciou do modelo mandado na América Latina, pois a atividade monogultura seria só uma cultura só, praticada em grandes propriedades, com a utilização do trabalho estável e voltada para a exportação. Pessoal, quando eu falo do nosso futuro, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos o ciclo do açúcar, grandes extinções de terra plantadas apenas com o cano de açúcar. Isso é monogultura. Depois da cano de açúcar, nós tivemos um outro ciclo agrário, que foi o ciclo do café, semelhante ao que aconteceu lá, nessa região sul dos Estados Unidos. A base do trabalho é o trabalho escravo, diferente do trabalho na região norte, que era o trabalho livre. No entanto, com o crescimento da atividade artesanal, mesmo que proibida pela Inglaterra, vários palutos passaram a ser comercializados entre as colônias, criando um forte mercado interno nessa região. Assim, nessas duas regiões desenvolveram-se as colônias de exploração. Pessoal, mais na frente, isso vai ser consequente antecedente de guerra civil entre o norte e o sul. A constante pressão da metrópole, aliada às ideias de liberdade, igualdade, pregadas por vários líderes, legou a guerra pela independência da colônia. Os Estados Unidos surgiram em 1776, 4 de julho, viu pessoal, independência de 4 de julho. Com a declaração de independência, em 1729, foi eleito o primeiro presidente George Washington. Ainda nessa independência, o processo das três colônias atraiu outros grupos que continuaram chegando ao oeste norte-americano. Com isso, a população das colônias inglesas cresceu bastante. Pessoal, com a dependência, os Estados Unidos começaram a atrair cada vez mais pessoas, mais pessoas. E aquelas três colônias que vocês viram no estado anterior não eram mais suficientes. Então, começou a chamada marcha para o oeste. e esses primeiros que decidiram se arrastar e se lançar dessa aventura para o oeste foram chamados de os pioneiros. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula desse conteúdo. Na próxima aula, vamos ver o lugar ocupado pelos Estados Unidos na economia mundial. A influência dos Estados Unidos em outras economias, em outros países e o crescimento desse país, principalmente pós primeira e segunda guerra mundial. Vamos ver também a situação do Canadá. Tá bom, mais forte? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.